É isso aí galera, e sejam bem-vindos no meu canal a mais um vídeo. Galera, graças a Deus, tive sábado lá em Federico, no Arrancadão, já soltei os três vídeos do YouTube, foi sábado passado e domingo passado, e daí domingo passado agora teve o Nesfap, que eu vou editar hoje, sexta-feira hoje, eu passei a semana inteira editando três vídeos, galera do céu, e é bem complicado, eu tenho uma vida também, tenho que correr atrás das coisas, e daí é assim, peguei um gripão danado, e daí estou toda a tarde no patrocínio, para ver se eu consigo uma gasolina para ir para o Rio Grande, senão não vou poder ir, essa parte é que aperta, não falta gasolina, um dia Deus vai colocar o pessoal certo aí, que queira me patrocinar, e daí eu divulgo a empresa, tem um momento certo, certo, né, tem alguns aí que poderia, né, me patrocinar, né, e eu fazer umas propagandas para eles, né, mas vai fazer o que? A gente não pode forçar ninguém, né, galera, cada um tem um coração do jeito que quer, né, então, é naquele momento que Deus tocar no coração da pessoa certa, então é isso aí, galera, esse aqui é o vídeo da Nesfap, eu vou editar ele agora, galera, daí já vou soltar ele, né, vou ver se eu vou fazer dois vídeos também, tem um só, aí eu vou decidido, né, e no correio aí eu vou soltando, né, então é isso aí, vamos embora agora, para o vídeo da Nesfap, o primeiro vídeo aí, espero que vocês curtam o vídeo aí da Nesfap, galera, e lá vai estar o nome do YouTube lá dos Piala, tá, vai estar ali no começo ali, do vídeo ali, vai estar ali, né, é isso aí, galera, vamos embora para o vídeo aí. É assim, galera, vou colocar a música do YouTube, porque está tocando música aqui, né, e dá direito a autorais no vídeo, não dá para deixar, a gente perde o vídeo, então vamos embora para as músicas do YouTube aí, quando eu ver que não tem música, eu não solto aí, daí solto normal, é isso aí, vamos embora para os vídeos aí, o vídeo. o vídeo, 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Resumindo, pessoal. Eles fazem manutenção de rodas, né? Rachada, alguma coisa assim, né? Vão lá que vocês vão gostar do serviço deles lá. Eles recuperam rodas. E fazem bric também. Esse aí é o escort de um dos mecânicos lá do Camilo, né? É turbo isso aí, cara. Top de escort isso aí, mano. E os piados, cara, são tudo os mecânicos lá. Meu, são tudo de gente boa lá. Vão lá que vocês vão se interessar, hein, cara? Tem até cafezinho lá. Isso aí. E aí 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 É isso aí, acabamos um pouco com a música aí, né, do YouTube, comecemos normal, quando eu ver música aqui dentro, galera, eu tenho que colocar a música do YouTube, porque dá direito a autoragem, mas ficaram 80, mas vai fazer o que, né, o pessoal não escutasse a música aqui, dava pra gravar o vídeo do vídeo, é isso aí, vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A de Erechi, né? Erechi lá, ó Uma máquina da Pia Arca Isso aí, mané Tamo junto aí Olha que coisa linda, cara Top, né? Top, né? Parente mesmo, ó Top, cara A de Erechi É um BX, cara BX, é Olha, ele colocou lá embaixo, cara Achei o Chris com a caminhotinha dele A gente vai filmar a caminhotinha dele lá Vamos lá Essa aí já tá do meu canal, né, mano? Olha, solta, cara Aham Olha 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 Então, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Oh, love. Vai te beber, galera, um pouquinho aí, mas não dá nada. Sim. Vamos lá. Ah. 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 Ah Pompa. That's a place. Uh, ah, ah. Os caras estão saindo muito bem vindo. Suspensão ajo ou fixa? Gosto, cara. Gosto, cara. Meu, cara. E daí como que tu passa nesse botacão lá, pia? Tá feio, né, pia? Tá feio, tá feio, cara. Eu vi vários corpeneus quebrados. Cara, mas eu sou apaixonado por gol, cara. Não posso dizer porque eu tive um, né, cara? Aí eu falei, eu pedi desculpa pro pessoal. Tô tremendo, né, cara? Olha, o golzinho é desse aí, ó. É isso aí, né, Mani? Olha, aquele golzinho dele, ó. Tô tremendo, galera. Tá vendo aí? Daqui lá no Rio Grande, cara, do céu. Saí de cadeira, com toda parte, cara. Hoje eu tô com a minha mão no pinhaço. E aí, ó, esse maninho do gol, veio de lá de Federico, pra ver se parece. O Rio Grande do Sul, tá uma porcaria com aquela ruirinha dele de lá. Seguereiro. Vê um canal lá no YouTube, olha lá. Projeto Car, Fábio Júnior. Projeto Car, Fábio Júnior. É, que ponto é, mano. É, Projeto Car, Fábio Júnior. Valeu, Mani, obrigado aí, cara. Eu vou jogar esse aqui agora. É, que massa. E aí, eu vou fazer com E aí, eu vou fazer com E aí, eu vou fazer E aí 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 Viu? Não tem ninguém traindo a mulher aí hoje, né? Se não, se não, se não a mulher vai pegar no YouTube lá, vai ver, né? É brincadeira, velho, é isso aí, ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Ainda bem que já baixaram o som aí, legal O vídeo inteiro, né, galera, vai ter que ir música do YouTube porque dá direito ao autorário, né Mas é isso aí, faz parte da vida, né O pessoal tá começando a ir pra casa, né Ó, é uma máquina, mas beleza, acabou, sai Isso aí, galera Isso aí, maninha, top de caminhoneta, essa tua, mano Peraí, peraí o do meu amigo ali agora, só baixos Comprou uma dessas Não sei se é a mesma marca, eu vou ver lá Mas é top, galera, tá vendo Essas caminhonetas é isso, caduando eu já não tenho, né, galera Isso aí Viu, veja ela lá no meu canal Projeto Carpa do Júlia Tem um Porsche ali na frente com a desídua no lado ali Qualquer coisa bate uma foto lá Isso aí, mané É, que top, cara, olha aí Olha a outra lá Da hora, né Isso aí Cara, vou tremer, não tem outro jeito, cara Tá mão tudo doida, mano Ó, vamos filmar Esse cara aqui é o cara que faz projeto Entregar cestinha de chocolate aí no Natal, aí, ó É, os caras andam Só baixo, né, cara Só baixo na veia Que continue sempre assim, né, mano A hora que quiser eu me convido de novo, né É isso aí, ó E ainda por time é milionário É milionário, ó a caminhonetona dele, ó É, chega lá, cara É, só confiar em aquilo aí em cima, mano É isso aí Essa aqui é uma gangue aí do Colato, ó É capaz de eu precisar acreditar, né Cara, eu sou tremelico Você olha aí Quer ficar na mão, nervosa? Deus, eu li Eu falei, vai sair umas gravaçãozinhas meio assim Inscreva-se no canal do Fabián e da língua É, tô precisando de inscrito, cara Esse ano aqui tem que estourar o meu canal, cara Dá uso, né, senão não dá, né, mano Esse ano é o ano, Fabián É verdade Obrigado, mano Ó, esse piá merece, essa cara merece aqui, cara Só baixe, né Porque o piá, o piá faz de cestinha aí pra entregar pras crianças É um guerreiro, mano É um cara batalhador, mano Que tá conquistando o sonho deles aí, né Agora os próximos destaques vai para anos 90 Voyage do GF Isso aí, galerinha Vamos te filmando, vamos te filmando Ó, isso aqui é de um amigo meu aí, ó Top, né Top, né Back, tá, né Ó, caminheta de treino aí, ó Só baixa o clube, galera Siga ele lá no Instagram, galera Isso aí Top, né É, galera, vou tremer, não vai criar o filme, né Importante que filme aí, os caras que dão pra filmar, né Leve a mal, galera Porque ficou muito Eu fui jogar pra... Correu grande, galera do céu Ficou detonado, cara Pra ir por a cadeira E filmar O destaque vai para esse nível do gol Todos os dois mil E aí, galera Tá acabando, tá vendo, acho que o tipo de sorteio lá na frente Tô tentando pegar os caras aí Não dá pra pegar, né, galera Ah, desculpa, galera Eu não tenho pegado todos os carros, galera É muito caro, galera Muito caro Fui viajar ontem aí, não deu, né, galera Pra vir meio cedo aqui Olha ali, ó Santanão, só cadão no chão Isso aí Isso aí Isso aí Olha, cara, né Olha, cara, né Fica, cara Suspensão? Ah, não é pra vocês Ah Aí, olha Ah, os caras, né Jogam o cofre lá em fila, né Vem, você? Ah, não é pra vocês Vem, você que não tem o cofre lá em fila Vem, você que não tem o cofre lá em fila Vem, você que não tem o cofre lá em fila Acesse o lado de hoje em dia, que está a fim de hoje em dia, que está a fim de hoje em dia, que está a fim de hoje em dia. Acesse o lado de hoje em dia, que está a fim de hoje em dia, que está a fim de hoje em dia. Acesse o lado de hoje em dia, que está a fim de hoje em dia. Acesse o lado de hoje em dia, que está a fim de hoje em dia. Acesse o lado de hoje em dia, que está a fim de hoje em dia. Acesse o lado de hoje em dia, que está a fim de hoje em dia. Acesse o lado de hoje em dia, que está a fim de hoje em dia, que está a fim de hoje em dia. Acesse o lado de hoje em dia.